E aí galera, bem-vindos a mais Vida Titã! Hoje a gente vai dar a nossa opinião, as nossas dicas sobre como manter a tua performance mesmo quando tu está doente, que nem eu estou muito agora! A primeira parte que a gente tem que fazer quando a gente fica doente, é particularmente pra mim a mais difícil, que é aceitar que não só fisiologicamente a gente vai estar mal e nos sentindo cansado, precisando descansar, mas também isso vai ter toda uma consequência no nosso estado emocional, a gente vai se sentir triste e vai estar propenso a querer fazer menos coisas do que a gente geralmente faz. Mas como a gente geralmente quer manter o ritmo de quando a gente não estava doente, nós temos essa incoerência, que a gente quer continuar produzindo o ritmo que a gente estava, mas a gente não está se sentindo no estado emocional nem fisiologicamente naquela condição. Então a gente fica nesse limbo, que a gente nem produz e nem descansa. E essa situação é a pior que tu poderia escolher quando tu está doente, porque tu não vai nem produzir aquilo que tu estava fazendo e tu nem vai melhorar pra voltar a produzir aquilo que tu estava fazendo. Pra mim é um pouco diferente. Precisa ser alguma coisa que me derrube de verdade pra fazer com que eu aceite e fique na cama, em casa, descansando, não trabalhe, não queira produzir nada e realmente fique só zen ali na paz de Cristo, me recuperando. Porque se não é um negócio tão forte assim, eu me forço a sair, fazer e acontecer, só que isso não é bom, porque tu não está em condições, aí tu está forçando o teu corpo fora da zona de conforto a um nível não saudável mais, ou seja, tu está prolongando o teu estado de recuperação, que faz com que tu adicione dias em que tu vai ficar doente, que são dias que se tu tivesse te cuidado melhor, tu teria voltado mais cedo e mais rápido pra produtividade pegada mesmo. E quanto mais tempo tu fica nesse período de... Forçando a barra. É, baixa produtividade, forçando a barra, mais distante tu fica dos teus atos que tu está acostumado, então o mais difícil é retomar eles. Então eu tenho que fazer um esforço mental de realmente desacelerar a marcha, desacelerar a marcha não, é de diminuir a marcha, pra realmente descansar um pouco mais, beber mais água ainda, dormir mais, pra daí eu conseguir respeitar o meu corpo, me recuperar e voltar o mais cedo possível pra ação e alta performance. Eu acho que aquele lance que a gente comentou no vídeo sobre os perigos da alta performance, eles têm uma relação muito forte e mais intensa ainda quando a gente fica doente, que era aquele vídeo que a gente comentou que nós, quando estamos produzindo e produzindo mais e nos desenvolvendo, entramos em todo esse lance do desenvolvimento pessoal, a gente não se dá o luxo do descanso, que não é um luxo, é uma necessidade. Não é necessidade. E quando a gente fica doente, é muito difícil a gente ter, incorporar essa mentalidade que a gente precisa primeiro descansar e que vai ser mais eficiente a gente descansar, pra daí voltar a produzir. Porque o nosso descanso precisa ser maior, o nosso lazer, digamos, precisa ser maior do que o natural. E se a gente não conscientizou ainda muito bem, que o lazer é necessário, que ele faz parte da alta performance também, pra tu conseguir lidar melhor com o teu estresse, com a tua exaustão, pra tu conseguir produzir melhor no dia seguinte, como tu tem que adicionar esse lazer no tempo de recuperação pro teu corpo, putz, daí fica mais difícil ainda, tu respeitar aquele tempo de lazer. E daí corre o risco de tu não respeitar ele, trabalhar muito mais, produzir muito mais, e daí ter todos aqueles lances que a gente falou no outro vídeo, então, de ainda piorar o teu estado de saúde, né? Então, de uma gripe passar pra afta na boca também, enfim, ter várias outras coisas. Uma dica prática que eu particularmente gosto muito de usar, é eu vou lá conscientemente e coloco a minha recuperação como prioridade número um na minha rotina. Então, todos os meus hábitos, todas as atividades que eu faço durante o dia, eles mudam e se tornam a minha prioridade número um, o descanso, a recuperação, e assim eu consigo ficar de consciência tranquila, tirando hábitos positivos, como trabalho, estudo, eu, nossa, minha prioridade não é essa, a partir do momento que eu coloco a prioridade de descansar, e ela não tá no meu dia, tem alguma coisa errada. Então, eu vou lá de consciência tranquila e mudo. Só que pra conseguir fazer isso de maneira eficiente, é primordial tu ser extremamente sincero, uma sinceridade brutal contigo mesmo. Porque senão é muito fácil tu te enganar e dizer Ah, não, eu preciso me recuperar, preciso descansar, então eu não vou fazer nada durante esses próximos dias. Ou fazer quase nada, né? Sendo que tu tem capacidade de descansar e ainda produzir bem mais que tu realmente tá produzindo, mas aí tu te engana, usa a gripe, a sinusite, que é uma carga agora, ou qualquer outra doença, que não precisaria de um descanso tão grande como uma desculpa pra tu poder produzir menos. Isso é tu te enganar. Isso não é tu sendo o mais produtivo possível, ter a maior performance possível. Então, a maneira de tu encontrar o balanço eficiente da tua produção e da tua recuperação é só através de um autoconhecimento bom e de uma brutal sinceridade e honestidade contigo mesmo. Eu acho que o pior, quando a gente não é sincero e coloca a recuperação como prioridade número um e acaba nos sabotando, não é nem simplesmente o fato de que durante o processo de recuperação tu não vai estar produzindo aquilo que tu poderia, aquele um pouquinho a mais quando tu tá doente, mas é que quando tu voltar a ficar saudável vai ser muito mais difícil tu voltar a incorporar em alta performance os hábitos que tu tinha antes de estar doente. É, e pegando o que a maior importância de tu sim também produzir um pouquinho fora da tua zona de conforto quando tu tá doente é porque se tu faz, se tu coloca esse esforço quando tu tá nesse estado, quando tu tiver saudável, fica mais fácil tu colocar o esforço a mais. Então, vamos supor que das últimas cinco vezes que tu ficou doente, tu continuou produzindo, tu continuou colocando esforço, respeitando a tua recuperação, quando tu tiver saudável de novo, nossa, é como se fluísse mais rápido ainda. Então, é meio que tu tira algo bom da situação ruim. Então, galera, quando a gente tá doente é muito importante que nós aceitemos o estado fisiológico que a gente se encontra, a gente tá cansado, precisando se recuperar e a consequência do nosso estado emocional que vai fazer a gente querer produzir menos. Com isso, é mega importante colocar a nossa recuperação como prioridade número um. De maneira bem prática, a tua prioridade número um deve ser aquilo que toma mais tempo no teu dia. mas isso não quer dizer que tem que tomar todo o teu dia, porque tu tem que continuar produzindo. Nesse um pouquinho a mais que tu vai sair do teu dano de conforto, que é produzir enquanto tu tá doente, vai construir uma resiliência muito forte em ti. Então, galera, a gente espera que vocês tenham curtido esse vídeo, essa conversa que a gente teve com vocês. Se sim, deixa o like, é muito importante pra gente aqui no YouTube. O YouTube, se tu não dá o like no vídeo, não adianta mais só o sininho, o YouTube vai supor que tu não tá mais acompanhando o canal, então ele para de mandar notificações. Então, deixa o like, te inscreve, sininho e deixa o like, é o pacote completo pra tu acompanhar os nossos próximos vídeos. E se tu ainda não viu o vídeo da semana passada, ele vai estar ali, nossas outras redes sociais vão estar ali. Pelo vídeo de hoje era só. Valeu, falou e fomos!